Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí. Mas eu era muito jovem. Errou na forma, não no meu pensamento. Eu tava jogando, o cara fazia isso comigo. Eu acertei no ponto? Acertou, acertou. Pai, vem cá ver se eu acertei no ponto. Acertou, acertou, bem demais. Vem cá, vem cá. O Romário também vai gostar. Cadê? Cadê? Eu não tenho... Vem cá, vem cá, mano. Vem cá, tia. Vê se tá bom aí. Que isso? Acho que eu vim do Sul pra... Olha pra lá, ó. O cara só churrasqueiro nato, pô. Melhor qualidade, pô. Será que eu cheguei aqui e ele disse que tinha visto o do Renato, não é? É, tinha visto. Do Renato, viu? É, muito maneiro. Ó, Renato. Viu? Do Sobs também te viu. Ah, o do Sobs também, é. Viu, Renatão? Viu, Sobs? Estamos com audiência alta aqui. Pô, aí... E aí? Lá tinha uma outra cultura também. O Diego Ribas até falou uma vez, isso num podcast, cara. Sobre a cultura dos jovens ter que carregar bola, ter que carregar os materiais pro campo. Aqui no Brasil não existe isso. Aqui no Brasil, o jovem, ele vai pro bobo. Sim. Tem bobinho ali, ah, moleque, vai lá. Treta, treta da hora. Ele começa no bobo, né? Isso, é. Mas lá, tudo... Os trabalhos todos que os caras tinham que fazer, profissionais e tal, eles botavam os moleques pra fazer. Pô, e eu não tava acostumado com isso. Aí, nessa mesma época aí, eu não levava as bolas. Os caras falavam pra me levar, levar a bola pro campo. Eu falava, o que é isso, cara? Os caras tão aí pra levar a bola e tal. Não tem problema, tu levar um dia, eu levar outro. Mas eles, todo dia eles queriam cobrar. Não, você é jovem, você tem que levar. Você é mulher que você tem que levar a bola pro campo e tal. Aí, nessa época que aconteceu essa situação, eu fiquei oito jogos sem entrar. Sem entrar nos jogos e praticamente perdi o meu espaço e não falava com o treinador. Não tinha mais relação com ele. Nesse período, não tinha mais relação. Ah, meu, que situação, velho. É. Aí, tem essa situação de carregar bola. Aí, ele me chamou na sala de novo. Pô, o que que tá acontecendo? É... Você treinar bem e tal. Porque eu tava treinando bem pra caramba. Ele falava que eu era o melhor nos joguinhos reduzidos. Ele falava que eu era o melhor jogador dele. Mas não botava pra jogar. Te dá o nome desse rapaz? É... Peter Bosch. Peter Bosch. É um holandês. É um holandês. Muito bom treinador. Não, tô vendo. Tô vendo. Não, com relação a parte tática. Ele é um bom treinador e eu gosto do estilo dele, de jogo. É, pra mim, é... É um dos melhores estilos, assim, de jogo. É um cara que não tem... Mas, pelo jeito, a gestão de grupo dele é estranha. É, ele... Como pessoa, já é mais difícil. Ele é muito frio e... E muito autoritário. Uhum. É... Mas, assim, a forma dele de jogar, eu gostava muito. Um cara que gosta muito da aposta de bola. Treinador holandês. Gosta muito da aposta de bola. Pressão alta o tempo todo. Intensidade. Intensidade. É um cara que é muito bom. É um estilo parecido, assim, com o que eu gosto. Te adapta bem. Que me adapta bem, é. Por isso que eu comecei a jogar com ele. Porque logo quando ele... Sim, porque tu era titular, né? Na outra temporada, o estilo era totalmente diferente. E... Quando ele chegou, pô, eu me senti muito mais confortável pra jogar. Muito mais confortável. Então... O meu futebol aparecia naturalmente. Eu tava bem mesmo. Treinamento. Mesmo com essas coisas todas acontecendo. Aí ele te chama na sala. Aí ele me chama na sala. Ele, o auxiliar. Pô, aí o que tá acontecendo? Você... É... É isso com... Mandar tipo... Não, ele era holandês. Ele falava... Ele falava alemão, né? Falava bem. Às vezes falava inglês também. E quem traduzia era o... O preparo do físico brasileiro também, o Giga. Tá. Trabalhou muitos anos no Flamengo. Aí tá lá já muitos anos. Desde a época do... Renato... Renato Augusto. Sim. Verdade. Ele foi com ele pra lá. O cara é muito gente boa também. Me ajudou muito lá o... Esse... O Daniel, o Giga. Aí... Aí teve que traduzir as coisas pra ti. Ele traduzia pra mim. Aí ele foi na sala junto comigo, né? Aí o cara falando... Pô, você não carrega mais... Você não leva a bola pro campo e tal. Eu virei pra ele e falei... Pô, no meu... Eu falei assim... Olha aí, moleque. Eu falei... No meu contrato... No meu contrato... Não tá dizendo que eu tenho que carregar bola. Vim pra cá pra jogar futebol. E é verdade, cara. Não tá dizendo que eu tenho que ele ficar levando bola pro campo, carregar e tal. Aí... Aí, cara, isso aí pegou muito mal pra eles lá. Ah, isso pegou mal? Pegou muito mal pra eles lá. Porque eu era muito jovem e isso não era normal. Um jogador jovem falar uma coisa dessas... Né? Pro... 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 Pro cara que comanda, né? Tipo, o boss? É. É. E na hora, o auxiliar, ele levantou gargalhando na sala, gargalhando alto assim, de deboche. Tipo assim... Ah, tá bom. Não vai. É, tipo assim... Esquece o moleque que tá falando. Aí... Só que, cara, né? Eu tava muito... Tava furioso assim. Eu tava boladaço, né? Aí eu falei isso. Quando ele fez isso, eu também peguei e levantei da sala. Aí ali a minha... Relação. A relação... Ali a minha relação com eles meio que... Se foi. Se foi, é. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.